Vocês pegaram o Mateuzinho, empurraram bastante o Mateuzinho, um bom moleque, acho que cantar muito também. Muito bem, o Mateuzinho é muito bom. Por que o Mateuzinho não explodiu, não estourou até agora? O Mateuzinho foi uma aposta do Ferrugem. O Ferrugem pegou o Mateuzinho pra fazer o trabalho, me chamou e falou Pô, papai, me dá uma força, vamos lá pra gente produzir, pra fazer o negócio. Eu deixei com toda a direção de todo o projeto, foi deles. Ele junto com o Mateuzinho, ele teve a responsabilidade de escolher o repertório. Claro, eu mostrei algumas coisas, sugeri, mas acabou que ele já tinha uma concepção em mente. Eu achei bem escolhido o repertório. Eles queriam aquela concepção. Então, eles criaram uma concepção pro Mateuzinho, que no caso o Mateuzinho junto com o Ferrugem já queria aquele estilo ali. E acabou que eu participei, mas eu não consegui ser muito... Como é que eu vou falar? Incisivo? Não, eu não consegui ser muito... Presente. Presente. Eu não pude estar muito presente. Eu não pude botar muita coisa do jeito que eu queria. Eu não consegui assim chegar e falar, vamos pra esse caminho, vamos pra essa linha. Vamos traçar essa meta. Porque ele já tinha uma meta traçada. Entendeu? E se por um acaso não chegou no resultado que nós queríamos, no caso que a gente imaginava de chegar, foi porque também Deus não quis. Não era, de repente, a hora dele, entendeu? Mas quem sabe se um dia eu tiver a oportunidade de dirigir de uma forma que eu possa falar, faz isso aqui, é isso aqui que eu quero. Quem sabe pode ser que vire ou quem sabe também pode ser que não dê. Não vire também. Não vire também. Porque quem sabe das coisas é Deus, né, cara? Não é, gente? Mas eu somei. Mas ele tá com vocês hoje ainda? Eu somei. Ou ele tá por conta própria agora? Eu não sei te falar. Eu não sei te dizer. Você não tá como sócio mais. Não, porque o Mateuzinho, a gente tinha uma parceria, mas a gente, por exemplo, se eu pegar você pra aproxar aí você, eu não vou falar que, eu só sou seu sócio se eu te ajudar, cara. Entendi. Se eu te ajudei, funcionou, deu certo, aí beleza, somos parceiros. Se não deu certo, eu não posso ficar exigindo de você, porra. Vai ali fazer um show ali e me dá esse dinheiro. Vai não sei o que. Não. Entendi. Eu só, eu tenho que ser parceiro se eu conseguir. Se eu não conseguir ajudar, eu tenho que tirar o meu time de campo e falar, meu filho, você tá livre pra conseguir novas ajudas, porque eu não fui o suficiente pra fazer com que você fizesse. É que o pessoal acha que é só tá com fulano de tal, com o Bertano, que vai escudir. É igual a pessoa quando vai anunciar lá. Mas e aí vai acontecer o que? Eu falo, cara, a página tem um alcance, o Instagram tem um alcance, eu não faço milagre. Não faço milagre. Um vídeo pode ter 100 mil, 60 mil, outro pode ter 2 mil visualizações. Aí depende do seu produto, depende de muita coisa. O máximo que eu posso fazer lá, ó, tal horário é bom, tal tipo de conteúdo é bom, assim não é, aqui é legal, essa parte é legal, mas o resto é Deus também. É isso aí, eu peguei a Jessie, eu falei pra ela, eu falei, ó, a gente não vai fazer contrato, a gente não vai fazer nada. Deixa eu te ajudar primeiro. Se eu conseguir te ajudar, aí sim a gente parte pra um outro plano. Entendi. Porque eu não posso falar, não posso fazer nada exigindo sem ajudar, né, cara? E ela, graças a Deus, eu consegui ajudar até certo ponto bastante. A gente conseguiu a gravadora, ação livre. Só que mesmo assim eu preciso ajudar mais. Obrigado. Obrigado.